Praça João Pessoa, café da manhã, bobo, café, pão com salsicha e suco, pra eu aqui, o pastor Paulo, tem uma irmã ali, Edna, Duda aí pregando, Rose e Edinaldo, e o pessoal aqui na praça no dia 16, aguardando o café da manhã. Quando Jesus viesse e ele não conhecesse, pra quê? A Bíblia diz que para que a plenitude do gentil entrasse, para que eu e vocês estivessem hoje com a oportunidade de se arrepender e o nosso pecado ser perdoado e o nosso nome escritório da vida. Se o gentil não tivesse direito, sabíamos... A Bíblia diz que para que a plenitude do gentil entrasse,